Rede Social Música 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 Os parabéns do programa Ai Amigos aos aniversariantes desta sexta-feira, 19 de agosto de 2016. Os parabéns vão para Du Guastale, da cidade de Americana. Também para Nilda Conceição, da cidade de Guarujá, no litoral paulista. E também a nossa amiga Rose Massaruto, da cidade de Piracicaba. No sábado, 20 de agosto de 2016, os parabéns vão para Alê Penhalver, da cidade de São Paulo. Também para Danilo Vivan, também da cidade de São Paulo. E o nosso amigo Roberto Carlos Avendânio Munhoz, que está morando em Santiago, no Chile, que eu conheço desde os tempos de CLQ Colégio. No domingo, 21 de agosto de 2016, os parabéns vão para a jovem Brenda Vital, da cidade de Campinas. Também ao jovem Diogo Santos, da cidade de Americana. A nossa amiga Lucilene Martins, da cidade de Americana. E a Luzenir Perla Freitas, da cidade do Rio de Janeiro. A todos vocês, desejamos aí um feliz aniversário. Compartilhe com a sua família, os seus amigos e muitas felicidades. Os outros aniversariantes da semana, você confere no nosso portal na internet www.iamigos.com.br Alegria Alegria